Ferroviário campeão cearense de 79 e a conquista não podia ser mais festejada. 3 a 0 sobre um antigo rival, o Fortaleza. O artilheiro Paulo César estava impossível. Na jogada do primeiro gol, ele sofreu pênalti. O lance continuou e o ponto esquerda, Babá, soube aproveitar bem, fazendo 1 a 0. No segundo, Paulo César entrou pela direita e foi mais rápido que o goleiro, tocando sem muita força. 2 a 0. O torcedor do Ferrinho vibrou com o terceiro gol. Um gol empolgante e o centro veio à meia altura e Paulo César, o artilheiro da decisão, mergulhou para acertar de cabeça. 3 a 0. No final do jogo, o estádio foi ficando vazio. É que a maior torcida era do Fortaleza, mas isso não diminuiu a festa do Ferrinho, que mesmo sem ser o clube do povo, comemorou bastante misturando jogadores, torcedores e dirigentes emocionados com o hino do campeão. Salve, salve, FIAC, é o time dos maiores, que é ferroviário, o Atlético Clube, o dono das iniciais. Somos companheiros de separados, na alegria e na tristeza. O maior do senhora, o maior do senhora. Aí é ferrinho, meu filho!